Olá pessoal, aqui a gente já está com um atuador novo original GM que a gente buscou na concessionária, está aqui o código cheio na república tcheca Existem dois códigos para esse componente, ele fala que de 97 a 99 é um e de 2000 a 2005 é outro mas pelo jeito a única atualização foi a mangueira, porque o restante é tudo igual e os de reposição vendem um código só para todos os anos do B, né, então teoricamente é só a mangueira, então na teoria é melhor pegar o código mais novo que daí vai ter uma mangueira mais atualizada, vamos dizer assim mostra aí pra nós qual a diferença de um pro outro Olha o novo quando eu assopro Tem retorno Olha o do carro Não passa nada Pronto aí o problema Passamos um trabalhinho para tirar, é bem nojento tanto lá dentro quanto aqui na frente aqui na frente é pior, né, por causa da posição do lugar Tem que alocar o suporte da caixa de relé, se tivesse o ABS tinha que tirar o ABS fora que ele ia ficar aqui também É bem nojento Esse suporte aqui tá deslocado pro lado Tá, agora já vai empurrar ele de volta lá pra dentro e eu vou lá e já espeto ele no lugar e trava E em seguida a gente mostra aí, sangrando agora direitinho, né Então tá, enquanto eu tô ali na televisãozinha batendo nas teclinhas que nem dizia o meu pai Eu já tô ali brincando de mecânico Tá, já botou as rodas no lugar aí, só não torqueamos ainda Não torqueamos ainda, né? Não Não só falta torquear Aqui tá o fluido que saiu Então, dois aninhos aí a cor que já tava, né Tem que dar um crédito também porque o carro tava com um fluido de 20 anos quando chegou Na vez que a gente fez a troca, né E não adianta, sem desmontar todas as pinças sempre vai ficar um pouco de sujeira dentro Mas agora tá tudo novinho de novo Atuador zerado, né Olha aí a coisa linda o fluido O Jean localizou aqui aonde estaria o possível vazamentinho no arrefecimento O carro em dois anos aí perdeu um dedinho de água Nem um dedinho, né, nem um dedinho de água Então ele achou ali um lugar, já vamos revisar Preencher aqui com o tirreno, né E já achamos o parceiro aí pra fazer a recarga do gás do ar-condicionado Então, ó, agora nisso da tarde a gente vai fazer a recarga do gás Lembrando que é nada indicado Isso que a gente tá fazendo é dinheiro fora, né Porque o carro perdeu a eficiência no ar É um indício de que possa ter algum vazamento e tenha perdido o gás Como não? Sistema fechado ele não pode perder gás, né Só com o passar do tempo, só se tiver vazamento Só que aí como o Fernando tá um pouco apertado agora A gente vai fazer a recarga pra pelo menos manter o compressor Trabalhando o mais tempo possível com uma quantidade adequada de gás aí, né E já avisamos o Fernando que ele precisa fazer uma revisão completa nesse ar-condicionado, né Pra identificar onde é que tá o vazamento Mas vai ficar pra um futuro aí E também vamos fazer uma asfaldinha no escape e o alinhamento Já uma vez que a gente desmontou as torres aí, né Depois mostro pra vocês aí laudos e informações a respeito dessa invernada que nós vamos fazer agora Então é isso aí, aqui seguimos Então tá, agora sim o G tá torqueando as rodas aí Já torqueou, ó, dianteira direita Torqueando, ó, traseira direita Torquear todas direitinho Pra ter certeza que se o carro tiver um pneu furado O cliente vai conseguir tirar a roda, né Sim, como diz meu grande amigo Ricardo Brankowski Se eu apertar demais eu posso espanar o pulo E se eu apertar de menos pode cair a roda Sim, essas com certeza cair não iam Então tá, brincadeiras à parte Pessoal, patrimônio aí na hora de apertar Torquímetro aí Torquímetro pra esse tipo de aplicação não é nem caro, né gente Tá pro cara ter no porta-malas, né Bom, o Fábio fez isso, né Comprou um torque químico que tem no porta-malas Quando leva o carro em algum lugar Diz, ó, tá aqui e usa essa ferramenta Um portada da NASA Sim E o torque aí pra roda de liga leve Entre... Entre 12 e 13, né Roda de ferro, 9, 10 Isso aí Tá galera, mais uma etapa concluída Já ainda vai dar um tratinho aqui no cofre Tirar um pouco dessa poeira aqui que tem Nem vamos passar silicone, nada Porque o cliente tem ido bastante pro... Pra Camacuã aí Deve pegar bastante pó lá na... Na estrada Então... Vamos evitar produto químico aí pra não grudar sujeira E depois vamos sair fazer aquele testezinho Levo vocês com a gente E... Visitar esses... Três terceiros que a gente vai ter que visitar aí Pra finalizar essa manutenção É isso aí Pronto, tá aqui já tá dando uma aguinha no carro Só pra tirar o pó que ele acumulou Ficou uma... Uma semana e pouquinho aqui com a gente Duas semanas praticamente Aqui já tudo limpinho Tomado os devidos cuidados, né Na hora da higienização aí Pra não gerar problema O arrefecimento já reposto Já testou a densidade do fluido e tal Ok, tá com dois anos de vida Então ainda tá dando prazo de validade E agora finalizando A gente vai lá soldar esse... Abafador traseiro ali Que tá quebrado, ó Uma orelhinha E... Vai chegando ao final, ó Revisãozinha do Vectra aí Então encerrando mais uma manutenção na Precision Works Que que tá fazendo? Agora eu tô dirigindo, relaxando e curtindo o ar condicionado do Fernando Que agora é gelo Dói os ossinhos dos dedos, né Sim, cara, se deixa não Tá uma delícia Então tá, o carro foi feito alinhamento Laudo impresso, tudo certinho Pra quando a gente for mexer no agregado Vale a gente puxar o agregado inteiro um pouquinho pra frente, né Caster negativo Isso, mas é pouquinho Tá dentro do limite ainda Só que a gente consegue deixar o carro mais perfeito, né Mais perto do centro do que no limite Foi feita a recarga do gás do ar condicionado Trocado as duas válvulas, né De abastecimento ali do refrigerante Os dois vintis Isso, os dois vintis Foi adicionado o óleo Foi feito praticamente 40 minutos de vácuo no sistema Então, apesar de uma manutenção básica Já bem além do normal, né Sim, colocado o contraste Isso, o contraste pra ver se vai Tinha algum vazamento, enfim Torcer pra que o vazamento que esse carro tem fosse nas válvulas Nas válvulas delas Exatamente E foi feita também a soldinha no escape Parece que tirou praticamente todo o ruído que tinha no escape aqui dentro Só tem uma ressonância agora Parece ser o intermediário Uma coisa solta dentro Sim, o intermediário tem a impressão de já estar oco, né Então a gente vai dar mais essa voltinha com o carro Vamos buscar uma pecinha pro cliente mesmo Pro outro carro do cliente Pra botar o carro mais um pouquinho na estrada E depois dar só uma confirmada no arrefecimento Ver se não vai aparecer aquele vazamentinho de novo E é isso aí O óleo residual aí pro cliente completar quando baixar Tá aqui guardadinho, bem tapadinho Mais uma manutenção que chega ao fim então Finalizando os testes do carro do Fernando Abastecendo o carro do Fernando Já tá botando combustível aí Que a gente já havia falado que ia ser necessário E... Ô Fernando As tuas balinhas acabaram Todas Quando tu vier buscar o carro já traz um pote de balaval da novo Isso Vou deixar o pote aqui pra te não esquecer, né De repor É isso aí galera Abastecido o carro Vamos continuar o nosso teste Daí já voltamos pra mecânica